Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. O tema da semana, a indústria sucroenergética brasileira. Uma indústria com muita representatividade quando somada a sua cadeia de valores. E comigo, o presidente da Única, Evandro Gussi. A Única, União da Indústria Produtora de Cana-de-Açúcar no Brasil. Evandro, muito bem-vindo ao Giro Business. E, tendo a oportunidade de mencionar a Única, eu pergunto. Qual é a missão, qual é o objetivo da Única frente à indústria sucroenergética brasileira? Sérgio, alegria enorme estar aqui nesse belo programa que é o Giro Business. E o desafio, a missão da Única nesse processo, é justamente oferecer soluções na área de alimento, com açúcar, energia. Uma parte enorme da energia elétrica consumida no Brasil é promovida na cogeração nas usinas do setor sucroenergético e também a mobilidade com etanol. Hoje, a Única detém um grande know-how de cada uma dessas cadeias e como ela pode contribuir com cada um desses produtos e, no fundo, com o Brasil como um todo. Agora, Evandro, falando um pouquinho de fatores externos que, de certa forma, inibem o seu desenvolvimento. Como, por exemplo, a competitividade, o fator concorrencial. Não menos importante, questões políticas, como o quadro regulatório. E, da mesma forma, a tecnologia aplicada. Como a Única, como o setor sucroenergético trabalha no seu dia a dia para superar essas diversidades? A gente paga hoje por ser muito eficiente na produção de açúcar. É um dos produtos mais protegidos do mundo e temos hoje... O Brasil tem painéis contra a Tailândia, China e, agora, recentemente, Índia. A Única tem contribuído oferecendo subsídios técnicos, estudos para mobilizar os órgãos governamentais para defender aquilo que nós fazemos bem, fazemos com eficiência e não podemos ser punidos por conta disso. Em relação ao processo regulatório, hoje, com o RenovaBio, que é uma prioridade 01 para nós, Política Nacional de Biocombustíveis, nós temos uma perspectiva de previsibilidade, segurança jurídica, que, sem dúvida, trará ao etanol um novo boom e com sustentabilidade econômica, ambiental e, de novo, regulatória. O interessante, quando se fala da indústria de cana-de-açúcar, é relembrar a relevância do açúcar na economia brasileira, que, entre o século XVI e XVII, foi o grande protagonista do agronegócio e, não menos importante, do setor industrial. O açúcar, que, na Europa, há 500 anos atrás, valia o mesmo valor do que o ouro. Os desafios hoje, quais são? Os desafios, primeiro, é a gente mostrar o que, de fato, é açúcar, o que, de fato, é etanol, o que é bioletricidade, o que é setor sucroenergético. A gente diz lá na Única que o nosso setor não precisa de maquiagem, ele precisa de câmera e ele precisa de exposição hoje. Porque, como você notou e disse muito bem, é o primeiro dos nossos produtos agroindustriais, mas, ao mesmo tempo, aquele que mais soube se reinventar do século XVI para cá. Hoje, nós temos mecanização, hoje nós temos intensa pesquisa, desenvolvimento e inovação aplicada no campo, com altíssimo nível de sustentabilidade, não só nos produtos que oferecemos à população, mas, de maneira especial, no modo como os produzimos. Ou seja, um dos grandes, se não um dos maiores desafios, ao lado do processo de estabilidade jurídica, de previsibilidade para o setor, é, sem dúvida, mostrarmos ao Brasil, mostrarmos ao mundo o que, de fato, é, e sem maquiagem nenhuma, o setor sucroenergético brasileiro. Evandro, eu fico feliz aqui no Giro Business de poder exercer esse papel como prestador de serviço, como comunicador, dando aqui voz à Única, à União da Indústria Produtora de Cana de Açúcar no Brasil. Que, como bem dito, tem uma importante responsabilidade e representatividade. Esse é Evandro Gussi, presidente da Única. E esta é a coluna Giro Business.